Salve tropinha! Iniciando mais um vídeo aqui no canal do Luke, certo? E no vídeo de hoje eu tô mostrando pra vocês aí, basicamente, rapaziada, como pegar mais de um caminhão aí, rapaziada Mais de um caminhão no jogo, certo? Mano, ninguém mostrou isso ainda aqui no YouTube, certo, rapaziada? Então o Luke vai mostrar pra vocês, certo? A gente já tem 5 caminhões guincho aqui, rapaziada, aqui na frente, ó 5 caminhões guincho que a gente já colocou A gente vai pegar o sexto lá, rapaziada, é muito fácil É só você ir fazendo um método aí, certo, rapaziada? Um método aí, como se fosse pegar o caminhão guincho pela primeira vez, certo? Rapaziada, eu não sei qual que é o limite Se é 6, 7, 8, 9, mano, não sei Acho que até o celular aguentar os caminhões, certo? E eu acho que é infinito, rapaziada Você simplesmente vai pegando os caminhões E nesse vídeo aqui eu quero mostrar o que, rapaziada? Eu quero mostrar pra gente guinchar dois caminhões, rapaziada A gente colocar um caminhão aí em cima do outro, rapaziada, certo? Vamos ver se dá certo isso aí Colocar um caminhão em cima do outro Vamos ver se dá certo, rapaziada Uma coisa muito chave aí, isso é louco, ó A gente já vai pegar o sexto caminhão aqui, ó O jogo tá chegando até dando uma bugadinha, rapaziada O sexto caminhão no jogo já, certo? Vamos pegar um dos nossos caminhões aqui, rapaziada E baixar ele aqui, a traseira, né, pai? Pra gente poder fazer o esqueminha aqui do reboque, né, rapaziada? Vamos ver aqui se vai... Aqui, ó Vamos fazer o reboque com ele aqui A gente vai fazer o reboque do caminhão, hein, rapaziada? Vai rebocar um caminhão com o outro aí Vamos ver se vai dar certo, hein? Vamos ver aí se dá certo isso aí, rapaziada Porque é muito top, certo? Fazer esse tipo de coisa aí, mano Diferenciada, hein, pai? Só no canal do Luke, hein, rapaziada? Vamos ver aqui, rapaziada Vamos subir aqui, ó Será que bugou? Bugou, rapaziada Tá vendo? Ficou meio que flutuante Eu vou tentar empurrar esse caminhão aqui Ah, eu empurrei ele, rapaziada Saiu voando Certo, ó Saiu voando já, ó Vamos subir nele aqui já, ó Vamos tentar trocar a câmera, né, pai? Pra gente ver melhor o ângulo aqui de subir Vamos dar uma ré aqui, pai Aí, rapaziada Agora Gente, agora que vem o segredo, hein, pai? Vamos ver, hein? Ó Segura, segura Ó, tem que subir no máximo E segurar Segura o freio de mão Segura Ele tá descendo ainda, mano Ele não pode descer, rapaziada Não pode descer muito, senão não deu certo Vamos ver aqui agora Vamos subir ele aqui, ó Vamos ver se vai, hein? Vamos lá Não deu muito certo não, rapaziada Ficou meio que flutuante aí, ó Vamos ver aqui Peraí Deixa o Luke tentar entrar dele aqui E colocar ele mais pra frente Vamos ver se vai, rapaziada Deixa eu mexer na suspensão Tá quase, hein, rapaziada, ó Ih, consegui Ih, filhão Agora eu vou descer ele no máximo, né, pai? Pra ele ficar guinchado Ah, não, 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 não Não cai não Não cai não Não cai não, fio Não cai não Fica aí, fica aí Fica aí Vamos ver, hein Não consegui descer do caminhão agora, rapaziada Ficou bem bugado, hein, tropa Você é louco? Vamos tentar descer aqui e colocar de novo Consegui, pai Agora é só É só eu ter que descer daqui, né, mano Só faltou o boneco descer, rapaziada Mesmo Porque eu consegui, mano O jogo reconhece como se a gente estivesse andando, né, pai? Vamos ver, peraí Vamos ver assim, rapaziada Se vai Será que é assim? Vai, rapaziada Vamos testar Antes vamos tirar a thumb, rapaziada Vamos fazer a thumbzinha chave Será que é assim? Vai, tropa Será que é assim? Tá fixo? Vamos dar uma ré nele aqui Peraí Vamos dar uma ré Peraí Dá aquela rézinha, né, pai Vamos lá Consegui, rapaziada Ele tá Ele tá bem firminho, mano Meu caminhão tá andando sozinho, velho Rapaziada Meu caminhão tá andando sozinho, mano Ó, não, eu tô acelerando, ó Ele tá andando sozinho Mas eu consegui, ó Mas, rapaziada Ele tá andando sozinho Juro pra vocês, mano Vocês não acreditam no que tá acontecendo Tenta descer aqui Peraí Peraí